Agora vamos de meu bom vizinho, essa promoção é muito bacana porque você pode celebrar aí, né, uma conquista do lado do seu vizinho, gente finíssima, assim como é o seu Hamilton, meu vizinho camarada lá onde eu moro, tá certo? Uma cesta? Não, duas cestas, uma pra você, outra pra quem você escolher, sendo seu vizinho da direita ou da esquerda. Muito bem, rufem os tambores porque vamos conhecer a pessoa, o Luciano Baltazar e o vizinho que ele já escolheu foi o Frantz, olha aí, o Luciano Baltazar acaba de ganhar aí uma cesta básica lá do supermercado do Bom Vizinho e a outra ele vai premiar aí, presentear o Frantz que é o vizinho dele. Muito bacana, oferecimento supermercado Bom Vizinho.